É difícil para a gente tentar pensar com a cabeça desses caras, com o salário que os caras ganham. A gente não consegue mensurar tudo isso. A gente fala desses valores, tirando o Danilo, que ganha muito bem, eu e você, Domingo, a gente iria correndo e tal. Mas o que eu consigo visualizar é que o cara tem... Primeiro que ele confia ele ficando livre, podendo ele pegar o dinheiro que guia para o clube dele, de uma eventual excelência, ele confia nessa grana, mas principalmente uma questão técnica. Ele quer ficar onde é jogado o melhor futebol do mundo atualmente. E se é realmente isso como parece que é, pô, está certíssimo. Tem que ficar, pô, o cara do nível dele tem que ficar onde está o melhor futebol mesmo. Eu acho que é por aí. Para chegar numa Copa, o apoio da família é fundamental. E com o Dia dos Pais logo aí, a gente queria aproveitar para agradecer aos pais que nos ensinaram a não desistir. Mesmo diante de todas as adversidades que o futebol feminino enfrenta. Aos pais que foram à torcida quando a arquibancada ainda estava vazia. E que trabalharam dobrado para que a gente pudesse sonhar alto. E nesse Dia dos Pais, que tal ressaltar a personalidade de sucesso do seu pai? Para isso, o novo perfume importado de bandeiras, o The Icon Elixir, é o presente ideal. O The Icon Elixir é um eau de parfum e a fragrância mais intensa da família The Icon de bandeiras. Ele tem uma combinação de cítricos e especiarias, com notas amadeiradas, vibrantes e sedutoras, para trazer a confiança que seu pai merece. Hum, um perfume forte, que representa um homem moderno que confia em si mesmo. O sucesso é uma atitude. Descubra a sua fórmula de sucesso. E celebre esse dia com a intensidade que ele merece. Deixe presente o novo perfume importado The Icon Elixir para o seu pai.